Um dia de muita adrenalina para os alunos da Adventus Academia. Todos tiveram direito a um café da manhã reforçado à base de muita proteína para ganhar forças e resistir ao circuito funcional. O clube Cadori virou uma arena de guerra pela resistência física. Depois da formação de grupos, hora de enfrentar os obstáculos, envolvendo muito pulo, correria, flexibilidade e agilidade. Sem contar com a aeróbica e o aerorritmus. Uma superação para aqueles que encontraram qualidade de vida através do trabalho realizado pela academia. Adventus na minha vida fez toda a diferença. Antes eu era uma pessoa que não tinha muita resistência. E depois que eu entrei na Adventus eu ganhei. Ganhei resistência, fiquei mais otimista para enfrentar os desafios. A priori o evento do Máximos Day é um evento que vem trazendo bastante qualidade de vida para os nossos alunos. É um evento de intensidade. Nós passamos o dia de lazer após as atividades. E dentro das atividades nós temos funcional, temos dinâmicas de atividade em grupo, atividades individuais. E os alunos dão o seu máximo aqui mesmo, dão o seu máximo. No final, a alegria e a sensação de dever cumprido é entrega de brindes e reconhecimento do esforço da equipe Adventus. A presença dos patrocinadores também foi importante para fortalecer o evento, que em setembro terá sua quarta edição. Mas as novidades não param por aí. Primeiro que esse ano ainda nós vamos inaugurar Adventus Academia 2. Certamente será no Fonte Boa. Nossas atividades, Bruno, sempre tem muita dinâmica, muita agilidade. Exige essa questão de muita concentração e disciplina também. Em nossa academia nós temos um padrão e uma filosofia de trabalho. Nós vivemos de resultados. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.